Sorteio de 50 dólares, vão ser para dois inscritos lá no CSGONET agora e o primeiro a gente vai descobrir agora. Usando, é claro, o cupom SORT, já estamos em live há 20 horas e 7 minutos. Naquele jeitão. Pratinha CS! Pratinha CS, tu tá aí, meu papito? Não! 30 segundos, não mandou repique. Perdeu, infelizmente, Pratinha, é os 30 segundos. Vis1999. Caralho, agora aparece aqui, bônus do código promocional 40%. Atualizou hoje isso daqui, né? Agora, pelo visto. Vamos depositar aqui para ele 50 euros, que vai virar 70 e a gente vai em busca de uma faquinha para ele naquele jeitão. 70 euros, é claro, usando o cupom SORT, que dá 40% de bônus. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORT no CSGO.net, simplesmente serão duas alpemedusas mais cinco pacas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de duas alpemedusas mais cinco pacas nesse mês de março. Guys, eu vou começar aqui buscando uma caixinha Saulo. Minha caixa está zicada, velho. Deu faca para três só hoje. E eu abri, tipo, na conta de um set, né? Tá lá! Vamos! 50 euros virou 118! Caralho, meio por cento pegava. Coisa linda, coisa boa, coisa vem. Esqueça tudo. Agora, vamos em busca de uma Raps que vai combinar, viu? A Duct Tape, mano. A Duct Tape já pega uma Field Tested de uma vez, né? 18 por cento, mano. Quatro tiros. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Longe, longe, longe e longe. Esqueça, agora é All In e Green. Tá bom, velho. Tá lindo. 50 euros virou uma faquinha. Faquinha de 118 euros, velho. Tá bom, não. Tá ótimo, né, clã? Tá ótimo. Opa, chegou a faquinha, coisa boa. Essa faca vale 141 euros. Aqui falou 120, mas ela vale 141 euros. A gente depositou 50, então quase 100 euros de lucro. Caralho, tá linda, hein? Parabéns aí, meu lindo. Profit God demais. CSGO.net, cupom SORTE, meus lindos. Bom SORTE. Vou perguntar pra ele, né, como ele conquistou. RainerSan, tu prefere que eu tente o Profit na tua conta ou você prefere que eu só coloque o saldo na tua conta e já era? Pode seguir aí você, Saulão. Tá de boas. Não, como tu preferir, papi. 100 dólares no CSGO.net usando o cupom SORTE. 100 dólares automaticamente usando o cupom SORTE vira 140, porque o cupom SORTE dá 40% de bônus. Ô, RainerSan, tu quer aquele modo... Foda-se, tá ligado? Deu bom, deu bom, deu ruim, deu ruim. Ou tu quer o modo conservador? Conservador. Vou pegar essa luvinha aqui. Com 4 dólares. 1, 2. 1, 2. Merda, velho. 38. 5. Deixa eu ver se agora teria... Eu fico com medo, velho. Quando eu deposito assim, tipo, ah, ganhou o CT, pá. Ó, teria dado ruim de novo. Mano, aqui pode esquipar umas 10 rodadolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vamos, caralho! É isso, irmão! É isso, é isso! O Sendol já tá na mão! Rainer, o que que tu quer, meu lindo? Dê essas skins aqui, o que que tu tem interesse? Tipo, se tu falar, pô, já tem uma faca, uma luva legal, quero essa USP que eu conforme. Pode ser outra luva, de boas. Mano, posso ser sincero? Creio eu que a Yellow Banded é a melhorzinha, mano. Tem a Overtake também, que é legal. Pode ser ela? Vamos pegar essa daqui, então. 74 centavos. Claro, a gente deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiros de 74 centavos, velho. Bora dar uma riscadola agora, já que a gente já recuperou a grana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só pra gente ver como é que ia ser ali o Provébilis. Longe, longe, longe. Perto. Longe. 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 E longe, velho. Esquipamos muito bem. Agora já dá pra gente dar uma riscada, velho. 2,5? Peraí, peraí. 2,5 a cal dele, velho. Eu gosto disso. Eu gosto do inscrito dando a cal também. Deu ruim. Bora, Fer. Eu confio, mano. Deu uma com 0,5%. Agora tá só... Tá lá, porra! Tu sabe muito, irmão! Tu sabe muito, irmão! Quase mil reais. Luvinha, 511 reais. Então, somando aqui, velho. 11 com 20 dá 30 e 1. 39 com 5, 4. 1.431 reais no bolso! Hum, não veio Blue Jamzinha, infelizmente. Mas o valor dela é aquele, 920. Tu consegue vender e comprar outra do jeito que tu quiser. O importante é que a faca tá no indie, velho. A luvinha aí. Essa luva eu acho god, mano. Eu acho god essa luvinha. Eu acho god essa luvinha. Você é louco, velho. Mano, já deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal e comenta o que você achou. Se o Rainer Sun é sortudo ou não é? Já comenta aí. Vamos sortear alguém pra ganhar 30 dólares de chorinho adiantado, né? Chorinho inverso. E 50 dólares padrão. Ícaro, 2101. PicPay, cupom sorte. 30 dólares. 30 vai virar 42 naquele jeitão. Chorinho invertido. Ah, mano, é na moral. Tô cansado já. A minha caixa tá só abalo sísmico hoje, velho. Mano, hoje é dia 1º de março. Eu tô fazendo 23 anos. Ou seja, eu vou ganhar pra ele uma faca de 133 dólares. Não, 123 dólares. Tem que ser 123 redondo. 2.3, porque é 23 anos. 23. Vamos na fé, mano. Vamos na fé. JPN Dub, obrigado pelo sub, meu lindão. Eu tenho a idade do Saulo e ele já tá calvo. Irmão, desde os 15 anos. Fazendo live. Deixar calvo. Tá lá! Caralho, é só falar de calvo, mano? Que porra é essa? Tá lá, mano. 1.23% a gente ganharia também. Mas tá bom. Tá lindo de qualquer jeito, mano. Tá lindo de qualquer jeito, mano. Agora, clã, nós vamos em busca de uma luveta pra ele aqui, ó. Uma o Raps. O que a gente vai fazer? A gente vai dar 7 tiros de 0.5%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente vem aqui, ó. 2.3. Nossa, baita e baita e baita e baita. Ah, mas tá lindo, velho. Tá lindo. A gente depositou 80 dólares pra ele. Saímos com 665, 706 reais, 706 reais em dólares. Mano, saímos com 136 dólares. Tá lindo o depósito de 80, né? Na verdade, a gente ganhou uma faca com 50, né? Porque a gente depositou os 30 de choro invertido. Mas vamos ignorar isso e vamos colocar o depósito por completo. 80 dólares usando o cupom SORTE virou 136. Parabéns, calvo leal. Quem quiser depositar aí no CSGONET, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito.